E aí gente vocês já viram isso aqui ó é um 11 por 11 simulator só que ele ele se encontra dessa forma aqui ó ele não é 3D né ele é um bidimensional então isso aqui seria a parte de cima aqui a parte de trás frente esquerda direita embaixo aí aqui ó scramble se embaralhou reset volta o que era então embaralhou aí aqui tem né os algoritmos né algoritmo não né tem as aquelas aquelas nomeaçãozinhas né frente direita em cima atrás esquerda embaixo aí quando você quiser girar a frente ó gira aqui girou aqui então aqui é frente a então aqui não é a parte de cima não é aqui em cima dessa que a frente em cima e embaixo então mexeu aqui ó apertou aqui e gira a frente aqui voltar voltou a frente no sentido anti-horário frente duas vezes ó frente linha duas vezes frente três vezes aqui ó aqui ó back atrás anti-horário que doideira essa parte aqui gira e aí essa linhazinha aqui também modifica porque tá girando essa parte aqui e afeta essa linha está coluna e esta coluna e esta linha aqui também ó ó interessante hein gente é o ruix.com é o sitezinho aí ó maneiro aí não podia deixar de trazer isso aqui ó ainda tem as tatuagens aqui para quem gosta de tatuagem de cubo mágico eu já pensei em fazer isso daqui de repente né quem sabe quando receber né a minha primeira monetização eu não faço aí uma tatuagem então é isso aí ó quis trazer essa que eu considero uma novidade né tomara que outras pessoas também considerem então é isso aí